Eu vou cantar pros operários brasileiros Esta homenagem que eu fiz de coração O operário da indústria brasileira Merece nosso respeito e a nossa admiração Os automóveis que transitam pelas ruas O avião que hoje corta o espaço O caminhão, o trem de ferro e o navio Foram construídos pela força dos seus braços Tudo aquilo que se compra no comércio Que a gente vê aí pelo Brasil inteiro Foi fabricado por quem trabalha nas fábricas Feito pelos nossos operários brasileiros Todo artigo que a gente calça e veste São todos eles de sua fabricação A condução que leva a gente ao trabalho Foi o operário que fez com as suas mãos Meu operário, eu lhe fiz esta canção Só por saber que você é merecedor Não contra aquilo que você mesmo fabrica Por isso, meu amigo, reconheço o seu valor Meu operário, você é um grande herói És um soldado do Brasil, eu lhe confesso O militar é um soldado da justiça E você, meu operário, é um soldado do progresso E você, meu operário, é um soldado do Brasil